Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui no Parque das Nações, onde eu vou lhes apresentar esse lote aqui com 396 metros, tá? 396 metros, uma avenida asfaltada, tem um pôr de gasolina bem ali, logo na principal aqui do Parque das Nações. Se você tiver interesse, entre em contato comigo e eu vou trazer vocês aqui. Você que não é assinante, assina aí, dê um likezinho, deixe seu comentário, dê um gostei ou não gostei, e assim que possível eu retornarei a ligação para vocês, ok? Se você estiver precisando de um lote, gente, aí ó, Parque das Nações aqui em Aparecida tem um precinho maravilhoso, ok? Um abraço a todos, olha aí, 396 metros, muito bom, hein? Aos construtores dá para fazer duas casas aqui tranquilamente, né? Um abraço a todos, olha aí.